A CIDADE NO BRASIL 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 ANGELIS CEREMENTAL O que vai alterar basicamente a pressão de profissão cerebral vai ser a PAE Então é nesse ponto que vai ocorrer as alterações que vão levar a cida O metabolismo cerebral é muito dependente da translusão Então a transversão de fluxo sanguíneo pode levar a pressão de consciência em aproximadamente 10 segundos bastante rápido Então a ciência que pode ocorrer é uma redução intensa e súbita desse fluxo sanguíneo por diversos mecanismos Alguns eu listei aqui Então a redução súbita da pressão arterial nos casos de apontensão adospática e estendidos reflexos neuromediadas, situacionais e da sensibilidade do seio carotídeo Redução súbita do débito cardíaco e da pressão arterial como nas arritmias ou nas funções em vez de sair da da esquerda ou da direita de funções miocárdicas e tamponamento cardíaco Pode ocorrer também por um momento súbito da resistência cerebrovascular nos casos de hiperventilação como nos casos de fase psicogênica para hiperventilação e hipertensão quaternina e pode ocorrer também por doença arterial cerebrovascular como nos casos de hiperventilação e hiperventilação e hiperventilação Então aqui na sociedade de sucesso que eu coloquei as causas gerais de síncope a gente já tentava que a gente tem muitas delas as nossas principais são as neuromediadas né as síncope os ciclos vagais síncope com hipersensibilidade do seio carotídeo síncope situacional e contenção ortostática a gente vê muita frequência no nosso coatório os pacientes em uso de antipertensivos podem ter como uma das causas arritmias cardíacas então a base a doença cardíaca é o que interessa pra gente nessa aula a arritmias cardíacas pode ter como causa de distinção de noz sinusal doença do sistema de condução acroventricular tachocardia supramevisular e revivisular policística e nem misericórdia de paráxia e a química de migrada mal funcionamento do marcapaz ou do CDI pró-arritmias induzidas por outros agentes a própria doença estrutural cardíaca ou cardiopulmonar como a doença empatural com a opatia empato agudo isquemia cardiopatia epitrópica ricosomadrial distensão aguda de aorta doença pericardio coma ou tamponismo embolia personal hipertensão pulmonar então foquei mais para as causas cardíacas para a gente ter as causas mais graves e que interesse na nossa avaliação em relação aos diagnósticos diferenciais mas sendo uma lista grande os principais que eu coloquei aqui seriam os instrumentos metabólicos como hipoglicemia hipóxia hiperventilação e hipocapemia hipoclítico crises epilético intoxicação tanto por droga quanto por medicações AIT em sistema vértigo basilar catalepsia síndromes psicogênicas com a hiperventilação e o AIT produzir parantítico esses são alguns exemplos diagnósticos diferenciais então diante disso a principal pergunta do barizomial foi como identificar os indivíduos com risco aumentado de morte diante desse acenal todo então para isso a gente precisa responder três questões a primeira delas é se a perda de consciência pode ser realmente distribuída a síndrome se for existe uma cardiopatia de base nesse paciente ele já é um cardiopata breve e se há achados vínculos na história que surgiram a causa da síndrome para a gente conseguir responder essas três questões os exames o arsenal que a gente vai usar o principal são a história detalhada que é o principal o exame físico cuidadoso e a avaliação do eletrocardiograma a gente vai perceber que em poucos casos vai ser necessário uma avaliação adicional na verdade é mais se a gente documentar uma hipótese inicial então as três ferramentas são essas que eu apresentei em relação à descrição do evento algumas perguntas são importantes para esclarecer a causa da síndrome então houve alteração do nível de consciência associado à queda quais circunstâncias precederam o evento então o paciente estava em qual posição está deitado sentado está com o pé com o pé há quanto tempo estava em repouso teve uma mudança postural prévia ao evento estava fazendo atividade física o evento aconteceu durante a atividade ou após a atividade estava foi o evento ocorreu durante diurese ou deficação tosse ou emissão houve algum fator predisponente como exposição ao calor longo tempo em pé foi um período pós-prandial situação de medo dor ou como foi o início desse evento o paciente apresentou algum sintoma agrodômico então náusea vômito dor abdominal sudorese sensação de frio operação visual se houve testemunhas para esse evento para poder descrever como o paciente ficou então descrever como ele caiu se ele conseguiu se proteger se ele ficou pânico quanto tempo teve a perda de consciência quanto ficou padrão intilatório se houve algum movimento associado como mioclonias ou movimentos toniclônicos movimento de língua ou outros sintomas e como terminou o evento então a gente recuperou a consciência rapidamente permaneceu sonorismo um pouco depois apresentou palpitações teve lesão corporal dor muscular incontinência então tudo isso vai balizar números diagnósticos diferenciais dentro das causas de 5 em relação às características clínicas eu destaquei então as sugestivas de síndrome de origem cardíaca que são as principais que devem deixar a gente atento com a luz vermelha acesa então paciente tem doença cardíaca cerebral foi feita durante ocorreu durante atividade ou em posição supina também foi presença por palpitação e se houve se paciente tem história familiar de morte sul são algumas características clínicas que apontam uma parte cardíaca em relação ao exame físico como eu falei é o exame minucioso em relação ao paciente se tem sinais de anemia ou não estado nutricional aferição de PA dos 4 membros aferição de PA que tem de insuficiência cardíaca avaliação de carótidas então soco ou tentativa de manobra propagal se houver essa hipótese e uma avaliação neurológica geral nada muito então é um exame físico que é pro clínico fazer é um clínico pra nós né cardiologistas possivelmente possível de ser feito em qualquer ambiente em relação ao eletrocardiograma ele é um exame que contribui mas isoladamente ele só define a causa de 5 com 10% dos casos por outro lado um eletro normal totalmente normal sem nenhuma alteração ele praticamente afasta a causa cardíaca pra cima e mesmo que ele não conclua né só 10% ele aponte a causa específica ele contribui muito pra apontar uma causa cardíaca então o que se fala nos diversos locais científicos pra preparar a aula é que é pra valorizar qualquer normalidade presente no eletrocardiograma então assim qualquer coisa que possa parecer não significativo dá um passo pra trás e tenta avaliar com mais cuidado que pode apontar pra uma causa cardíaca e apontar pra uma necessidade de avaliação cardíaca adicional então em relação às arritmias consideradas diagnósticas que dá pra ser feito pela eletrocardiograma são algumas apontadas aqui então as brades cardíacas sinusais com uma frequência menor do que 40 a gente tá com a paciente exatamente nessa situação do ponto do corpo uma brada sinusal com 5 bloqueios simandriais repetitivos ou com pausas sinusais em cima de 3 segundos bloqueio a vez segundo grau com óculos 2 ou de terceiro grau bloqueios de ramo direito e esquerdo alternantes uma ataque cardíaca supraventricular ou ventricular palocística rápida e disfunção do marco a passo com pausas cardíacas então são algumas alterações que a gente pode diagnosticar pelo eletrocardiograma esse estudo que foi apresentado e que foi publicado em 95 ele avaliou 345 pacientes quanto ao valor dos achados clínicos como preditor da causa de 5 e ele mostrou que a presença de doença cardíaca definiu suspeita ela baseada nessa avaliação inicial ela foi um fator preditor independente para confirmar uma causa cardíaca para 5 com uma sensibilidade de 95% com especificidade de 45% sendo que os preditores avaliados foram assim por ter uma posição subindo durante o esforço alteração de visão uma visão borrada e uma fisíntese com o 1,5 e a ausência de doença cardíaca excluiu uma essa causa né da 5 em até 97% dos pacientes então nós temos uma avaliação clínica mais uma vez muito importante em relação aos exames complementares então é o meu raciocínio em relação foi exatamente esse avaliação clínica eletrocardiograma o exame físico e conforme a hipótese a gente vai usar uma ou outra ferramenta para confirmação ou praticar dúvida em relação à hipótese levantada então os laboratoriais caso a caso você pode pedir usagens de glicemia ou um vínumatóptico se houver essa hipótese o ecocardio quando a suspeita de causa cardíaca está assim você pode avaliar o seio carotídeo então a avaliação de hipersensibilidade do seio carotídeo principalmente na população idosa com massagem do seio carotídeo lembrando que não deve ser feito com pacientes que tiveram AIT ou ABC nos últimos 3 meses ou se houver presença de suco carotídeo não é feito com paciente monitorado continuamente tanto em relação a grana quanto em relação a PAA idealmente na mesa de inclinação para a avaliação na posição de hipina e na posição artestática e a resposta considerada positiva se houver uma sessoria maior de 3 minutos que é considerada a forma cardinibtória uma queda da pressão arterial sessórica acima de 50 que é a forma vasodepressora ou as duas alterações que é a forma mista pode ser realizado o teste de inclinação que é o tipo de teste para confirmar a síndrome cardiogênica é indicado então nos casos de síndrome recorrentes na ausência de doença cardíaca orgânica confirmada quando a doença cardíaca que o paciente apresenta não explica a síndrome e em alguns casos mesmo em episódios isolados de síndrome que pode ser indicado se o paciente tiver situações de alto risco então um paciente que tem ocorrência ou riscos de ter uma lesão física grave ou um paciente que tem uma atividade ocupacional que possa apresentar isso para ele e para a população a resposta considerada positiva se houver alteração tanto de pressão arterial sistórica uma queda acima de 50mm e uma queda da frequência cardíaca que é considerada a resposta mista resposta vasodepressora que é apenas a queda da pressão arterial acima de 30mm e a cardiometória que é a evolução com EAD ou a sistoria acima de 3 segundos em relação ao Volcker ele é um exame que pode auxiliar mas pelo tempo de gravação nem sempre a gente consegue correlacionar o sintoma com as alterações eletrocardiográficas então para isso esses dois outros mecanismos dois outros exames disponíveis e o uniforme de eventos implantados que são exames que o paciente fica monitorado formar 100mm e aumenta a chance de quadrar o evento clínico e o teste de esforço pode ser indicado para os pacientes que tem símbolo durante ou imediatamente após o esforço lembrando que as principais causas não cardíacas para essas símbolos o esforço é a vasodepressora reflexa e para a símbolo imediatamente após o esforço é a símbolo vagal as causas não cardíacas o estudo eletrofisiológico pode ser indicado quando há suspeita de arritmia como causa de símbolo diante da variação inicial então é principalmente indicado nos pacientes que já tem alguma doença cardíaca estrutural como enfato prévio e disfunção corporal quando tiver um eletrocardiogram alterado principalmente com distúrbios de condução e arritmias mais graves e quando houver sintomas sem sinais sem sintomas sem sintomas premonitórios ou houve um relato desse precedente da procalpitações esse é o segundo gráfico daquele primeiro estudo que eu apresentei que é o estudo que eu publicava em 2002 mostrando a importância da gente tentar diagnosticar a causa dessa símbolo por conta da implicância no prognóstico além do tratamento então é um gráfico que mostra a sobrevida no tempo de seguimento mostrando que os pacientes que não tiveram síncope ou os que tiveram síncope os pacientes que não tiveram síncope e os que tiveram síncope de causa vaso-vagal foram os que tiveram maior sobrevisa os pacientes que tiveram uma síncope de causa cardíaca são os que mais interessam a gente deixando de mais preocupados é os que tiveram de fato redução de sobrevisa no seguimento homocardial da importância disso na implicação do prognóstico do paciente esse foi um estudo interessante que eu consegui encontrar em relação a avaliação de síncope do não-socorro uma tentativa de desenvolver um score esse oi-poesiu para a avaliação do paciente na emergência foi um estudo publicado no Harvard Journal em 2003 que mostrou alguns fatores independentes de vício para cima ele pontua cada fator um ponto quanto mais pontos maior a mortalidade e os principais pontos são idade então eu tenho 175 anos de história de cardiopatia pré-existente 5 sem sintomas pregulitórios e alteração no eletrocardiograma então são treinadores de mortalidade no ano de seguimento que foi feito nesse estudo esse gráfico ele mostra isso então mostrando quanto maior o score 0,1,2,3,4 maior a mortalidade de dois meses com um mês significativo então pode ser usado como uma ferramenta na verdade são os fatores principais os fatores apontados são os que realmente importam né quanto mais fatores mais risco mais a gente tem que ficar atento em relação ao tratamento como existem muitas causas para 5 é a importância da gente diagnosticar para dar o tratamento certo tem o seu valor então focando um pouco mais nas causas de origem cardíaca então pacientes que tem diagnóstico de inscrição do nosso inusal ou de doenças do sistema de condição antiventricular é durante a identificação de marca a passo os pacientes que tiveram uma taficardia supraventricular ou ventricular policística podem ter indicação de atitude fisiológica com uma avação uso de agentes antiarrítimos e até o CDI é e caso a caso nos casos de doenças estruturais então inscrição do cardíaca avaliação em relação à autoestrução cárdica com tratamento de remacionalização tratamento farmacológico associado ou não à remacionalização no caso de hemoria pulmonar antifamulação e trombóis primovendicação no caso do tratamento cardíaco a pulção a pulmonar e avaliação da causa de base na estenose a óptica se uma indicação indicação de abordagem cirúrgica e nos casos de cardinomática e atrópica o tratamento caracológico que a gente já discutiu em alguns bilhões ou indicação cirúrgica então a importância do diagnóstico é porque o tratamento é completamente diferente de uma causa para outra em relação à indicação de internação que também é uma dúvida que pode surgir muitas vezes quando interna o paciente por cima então dividem duas duas indicações pra diagnóstico internação para diagnóstico e indicação para tratamento então a internação é indicada pra diagnóstico quando a avaliação inicial não concilia que nem a causa e há risco há uma avaliação inicial apontando com risco de morte para o paciente então quando há uma doença cardíaca significativa suspeita ou já conhecida quando houver alterações no arco-cardiograma que apontam para um símbolo de origem afetiva símbolo durante esforço ou associado à lesão corporal severa e história familiar de morte surta para tratamento a internação é indicada quando tiver mesmo comunicação de antinemia cardíaca isquemia miocárdica com necessidade de uma avaliação adicional doença estrutural cardíaca ou cardiopulmonar e quando a indicação de implante de marca-passo nos casos que não têm de implante então para concluir a aula assim como então uma apresentação clínica que representa um espectro amplo de doença impactando na morte e mortalidade conforme a sua causa a grande importância da avaliação clínica do eletro eu acho que consegui mostrar é o que vai apontar para um caso mais grave ou não tem que ter bastante atenção então para os pacientes idosos cardiopatas portadores de alterações no eletrocardiograma e sem sinais premonitórios são síntomas de provável na carne espírita a investigação complementar e como deve ser feita irrespeitamente para todos os pacientes deve ser feita conforme a hipótese de diagnóstico inicial e a internação é indicada apenas nos casos com risco de óbito ou nos casos dos pacientes como um propósito específico para a fase de vacina não 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 não